O nosso último colóquio do ano, vamos nos despedir com chave de ouro, a gente vai ter a palestra hoje com o professor Goldrini, o professor Goldrini foi professor aqui na matemática aplicada, na matemática pura, ele foi diretor do IMEC, depois pró-reitor de graduação, está atualmente ligado a um grupo de pesquisa na faculdade de engenharia mecânica e ele efetivamente é um dos matemáticos que botaram para quebrar, foi um professor que marcou muito, marcou algumas gerações aqui em termos de trazer entusiasmo, as turmas dele foram marcadas pelo entusiasmo, pelo encanto das aulas que ele deu e a gente gostaria que ele viesse mais vezes aqui para o IMEC, então já fica feito o convite para outras vezes, Goldrini. Então tá, então ele vai bater um papo com a gente, vai fazer essa apresentação de um matemático e ele vai explicar para a gente em que sentido esse botão para quebrar, tá bem? Então tá, Goldrini, obrigado mais uma vez, bem-vindo de volta ao IMEC. Muito obrigado, meu. Bom, agradeço a todos aí pela presença, acho que dá para ouvir, vou tentar falar alto, né? Não preciso de... Bom, primeiro de tudo, deixa eu só me dizer que quando o Paulo me convidou, eu fiquei um pouco assim porque eu estava desligado do INEC já há algum tempo e não sabia bem o que que era exatamente esse coloco, qual era o público, para que que servia, né? E fiquei meio assim, aí ele veio, me explicou, né? Que era uma coisa assim, meio debater algum tema, não era uma coisa necessariamente técnica, né? E aí eu fiquei pensando e falei assim, bom, mas eu não tenho muita coisa importante para dizer, na verdade eu tenho muito pouco, né? Mas, aí eu fiquei pensando, bom, como é que as pessoas aprendem? Eles aprendem por exemplos e contra-exemplos, né? Talvez eu seja um contra-exemplo, se eu for um contra-exemplo, óbvio, vocês já aprenderam algo, né? Então, acabei decidindo fazer a conversa, né? Eu borrei esse título aí, né? Que é um título provocativo exatamente para permitir conversar rapidamente sobre algumas coisas, né? A primeira coisa é o matemático botando para quebrar. Porque quando eu fiquei pensando sobre o que falar e como fazer essa conversa aqui, eu fiquei pensando se de fato eu era um matemático, né? Porque a gente começa a se perguntar, né? Principalmente numa situação como a minha, que me aposentei, aí tomei fora do IMEC há vários anos, né? E aí fiquei pensando, bom, mas eu não comecei de fato como matemático, eu comecei como físico, né? E depois virei para a matemática, decrirei o colo, disse, foi para a matemática aplicada, depois vou mudar para a matemática pura. E aí vem esses negócios que a gente fica pulando de um lado para o outro, a gente começa a se perguntar o que a gente é. E eu não tenho certeza, né? Até porque depois que eu saí daqui do IMEC, né? Eu me aposentei, fiquei alguns anos aqui como pesquisador voluntário, mas depois eu acabei me interessando por uma certa pesquisa, algumas áreas de pesquisa ali na engenharia mecânica e acabei mudando para lá, hoje eu sou professor voluntário na engenharia mecânica, né? Daquele jeito, né? Quer dizer, vai uma vez por semana, uma vez e meia no máximo, né? para trabalhar e o resto do tempo fico em casa tentando fazer as minhas coisinhas, né? Mas, de fato, não sei mais o que eu sou. Por isso que eu conheço matemática aí, porque embora eu tenha feito aspectos de matemática, hoje eu tenho trabalhado numa parte de modelagem. Então, é matemática aplicada, né? Porque nós não estamos interessados, nesse momento, em provar teoremas, grandes teoremas. Nós estamos interessados em derivar modelos que sejam, tenham alguma característica, alguma proximidade com a realidade, que possam ser úteis para alguns aspectos da engenharia. E, para isso, a gente, nesse momento, está usando técnicas numéricas. Basicamente isso, quer dizer, a gente faz, o outro tenta fazer modelagem matemática, o fenômeno disso que eu vou tentar explicar, né? E, depois, tenta-se fazer simulações numéricas, né? Para ver se a coisa está funcionando relativamente bem. Bom, então, esse é o começo. Agora, esse botando para quebrar, é pelo seguinte, é uma frase, uma expressão de gíria, né? Quer dizer, antiga, eu já nem escrevi isso, mas eu não sei. Antigamente ela tem, e essa frase tinha um certo sentido, eu não sei se hoje continua com esse mesmo sentido dessa expressão, né? Antigamente, botando para quebrar, poderia significar várias coisas. Podia significar que é um cara que está fazendo uma coisa grande, eu estou botando para quebrar, eu vou fazer um negócio importante, né? Todo mundo vai me reconhecer, né? Ou também é o seguinte, não, eu vou chutar o balde, né? Vou falar tudo o que eu penso, que se dane o que as pessoas acharem, né? E é um pouco desses dois sentidos. Mas, na verdade, não é nenhum desses sentidos aí, não é nenhum desses. Porque, botando para quebrar, é porque o tema de estudo que eu estou interessado para o gíria mecânica é dano, fratura de material. Então, hoje eu estou interessado em fazer modelagem para ver como quebra o material, como põe o material numericamente para quebrar. É isso aí, né? Então, é só um título sugestivo. Porque eu falei assim, bom, talvez a única coisa interessante da palestra seja o título. Então, está aí, né? Enfim, o projeto da palestra, pois não é que vocês possam esquecerem, né? Enfim, então está aí. Tem algumas coisas técnicas e, na verdade, eu vou pular muito desses slides, tem várias coisas aí. Eu vou pular para dar a ideia geral, só quero dar a ideia geral porque é uma técnica de modelagem que eu acho que é interessante, que as pessoas devem ter alguma informação sobre ela e ver um pouco das suas potencialidades, né? Bom, aqui está o que a gente vai fazer, falar um pouquinho, pelo menos. Fala de interface abrupta, né? Exemplos, dificuldades, a metodologia das interfaces de uso, o campo de fases, falar um pouco dos exemplos. Algumas das suas dificuldades, né? E depois falar sobre, mais especificamente, sobre modelos de campo de falha para falhas em materiais. Por isso que eu vou botar para quebrar, né? Aí, falar um pouquinho sobre desenvolvimento de falhas em materiais, de forma geral do modelo e um exemplo. Na verdade, essa parte final aqui, as slides são basicamente as slides de uma minha aluna, companheira de estudo aí, que é a Thais, que eu pedi emprestado os exames de qualificação dela. Ela já fez o exame de qualificação faz uns dois meses, mais ou menos. E ela apresentou, e aí eu falei, não, você me dá esses slides que eu vou usar. Então, apresentar parte dos slides são os slides dela, na verdade, né? E os resultados numéricos dela, na verdade, certo? Bom, enfim, está aí. Bom, o que a gente está interessado aqui? Problemas matemáticas associadas a fenômenos apresentando com regiões com distintas propriedades. A gente se olha para o mundo material, né? Material é de fazer. Às vezes tem um material com uma certa propriedade, depois ele tem um problema lá, muda a microestrutura, outra propriedade, né? Então, o mundo tem muitas dessas heterogeneidades, né? E com comportamentos diferentes. Pode ter mudanças desse tipo, né? Sólido, líquido, gás, gás e assim por diante, né? Bom, e aí o problema é que esse tipo de coisa, que é muito comum, tem sido estudado já há bastante tempo. Um dos primeiros caras a estudar isso daí foi o Stefan, né? No século 19, que estava interessado em estudar como acontecia a solidificação, a liquefação de um material. Estava interessado em o que acontecia com uma barra de gelo quando você deixava ela derreter. Então, o que acontecia com aquele fronte de liquefação, né? Ou ao contrário, né? Se você esfria uma das pontas e... Então, ele estava interessado no instrumento e ele foi o primeiro a tentar modelar e conseguiu uma modelagem interessante, né? E, basicamente, a hipótese fundamental do Stefan era que a transição entre a água líquida e a água sólida, o gelo, se dava de uma forma sharp. De um lado era água e do outro lado era gelo, com uma interface separando, tá? Uma interface significa uma coisa de dimensão uma menos que a do espaço, né? São dois, uma coisa assim. No caso do Stefan, ele estava considerando... No caso de uma barra, ele considerava um plano mesmo, né? Então, separando os dois. Bom, e aí, o problema era saber o seguinte. Bom, qual é a distribuição de temperatura e como esse fronte mudava, né? Como esse fronte mudava. Bom, depois do Stefan, esse tipo de ideia, esse tipo de técnica que chama-se de interface abrupta, porque pressupõe que a mudança de uma parte do material para outra se dá de forma abrupta, né? Tipo, uma coisa em dimensão mais baixa do espaço todo, ele foi generalizado para outras situações, para muitos outros problemas, né? Bom, quando a gente usa essa hipótese de interface abrupta, a gente diz que está usando essa metodologia da interface sharp interface metodal, né? Bom, pra dar um exemplo bem simples, né? Pra considerar, pra generalizar o problema do Stefan, que é interessante ver as dificuldades, olhar esse exemplo simples, para depois ver quais são os problemas que a gente tem nesse tipo de metodologia. Vamos considerar uma região, né? E, de um lado, uma interface, de um lado sólido e do outro lado líquido, ok? Então, vamos dar a interface, vamos chamar essa interface, se eu conseguir apertar o botão aqui, gama de T, uma região omega, né? E aí, o que você tem aqui? Só, não vou deduzir as equações, mas contar o jeitão das equações. O que você tem? Basicamente, uma equação de difusão do calor, né? Ou seja, você está imaginando que você tem sólido e líquido parado, né? Não se movem, e só muda de fase, de um lado para o outro. Bom, tanto de um lado como do outro, você tem um problema de condição de calor, só se tem a temperatura, você tem basicamente uma equação desse jeito, basicamente assim. Só que o problema é que aqui tem uma equação parabólica, só que você tem um coeficiente, aqui, você vê, que é basicamente o calor específico aqui do material, que é diferente de um lado da superfície, é o calor específico da parte da região sólida, do outro lado é o calor específico da região líquida, ok? Então, são diferentes, podem ser diferentes, né? E aqui você também tem um coeficiente de condutividade térmica, que pode ter uma, que é diferente de um lado e do outro. Então, você tem uma equação aqui com coeficientes que são descontinuos, ok? Mas mais do que isso, não é só um problema de descontinuidade, que a descontinuidade pode trazer problemas matemáticos, complicados, etc. Mas o problema é que você, de um lado ela é uma coisa, do outro lado é outra, mas em regiões que você não conhece. Porque você não conhece a interface, não é uma interface parada, é uma interface que está se movendo. e achar a interface como a interface se move é parte do problema, é incógnita do problema, ok? Então, você tem que ter uma equação para dizer como a interface vai se mudar, como ela muda. Bom, aí há uma série de hipóteses aí que são, que a gente pode intuitivamente achar resolves, é dizer o seguinte, ó, na interface entre sólido e líquido, entre gelo e água líquida, como tem água de um lado, água líquida de um lado sólido e gelo do outro, isso daí só se dá na temperatura de fusão. Tá aí, de um lado do outro, tem que estar com a temperatura de fusão. Isso é questionável, ok? Por muitos motivos. Mas, como hipótese preliminar, é uma possibilidade. Então, está dizendo que na interface desse grano de T, você tem a temperatura naquela interface igual a temperatura de fusão, temperatura de melting. Esse N aqui está fazendo, né? E aí você tem, dá para fazer um balanço do fluxo de calor de uma interface para outra, e você obtém uma equação que é desse jeito, tá? que é desse jeito aqui, que é uma equação que é assim, vem a velocidade normal da interface. A velocidade, a interface se move com uma certa velocidade, com uma equação que depende do L, que esse L aqui é o calor latente do material, porque ao mudar de uma fase para outra, a liberação ou absorção de calor, esse é um calor latente do material. E esse negócio aqui, esse produto aqui, que na verdade é energia, tem que coincidir com o fluxo de energia que está passando de um lado para o outro. Então, esse negócio aqui, esse colchete aqui, mais ou menos, quer dizer, o salto do fluxo aqui. Isso aqui é o fluxo de calor, esse K gradiente da temperatura, produto natural normal, normal da superfície. E aqui, o que você está dizendo é que, o fluxo vai de um lado, o passador tem um fluxo total numa direção, esse fluxo total tem que compensar, basicamente, o calor latente gerado aí pela coisa. Bom, então, as equações que você tem, então, são essas aqui. Basicamente, você tem que resolver essa equação, né, mas numa interface que tem que ser obtida usando essa equação. Então, isso, matematicamente, não é trivial. Mas numericamente, o pessoal dá um jeito. O que que eles fazem? Bom, eles vêm aqui e começam, tem aqui a temperatura inicial, né, se você está optando a distribuição da temperatura inicial, você calcula esse gradiente de temperatura, aí você calcula a velocidade da interface, avança a interface, então, de acordo com essa velocidade, tendo agora a interface numa posição, você vem aqui, resolve essa equação, porque agora você conhece a interface, recalcula a temperatura, volta pra outra, né, recalcula aqui, tendo agora a nova temperatura, você volta, calcula a velocidade, né, avança a interface e vai fazendo assim, ok? Justificar isso é outra história, né? Porque vocês observam que esse processo significa um processo interativo que, pra funcionar, teria que ter um ponto fixo. Mostrar um ponto fixo aí não é trivial, mas é possível. se vocês olharem, trabalhos aí, tem vários trabalhos dos anos 90, por aí, talvez um pouquinho antes que fazem essas coisas. Pode me fazer pergunta? Pode, claro. A hipótese que você está fazendo, então, você não pode ter um segmento da barra que está todo, que está toda a temperatura zero, que é a temperatura de fusão. Você não tem uma, o que na realidade é o que ocorre, né? Pode, você pode ter todo zero. Você tem água à temperatura zero e tem sólido à temperatura zero, mas esse gama de T poderia ser uma coisa da dimensão do espaço, de todo o espaço. Veja, se você olhar aqui, se você puser temperatura zero na parte sólida e temperatura zero na parte líquida, o gradiente daqui é zero. Então, na verdade, a interface não se move, porque a velocidade é zero. E se fizesse duas interfaces? Não sei, talvez três. Normalmente, o que acontece aí é que você tem, por exemplo, temperatura, sei lá, uma zero numa interface, temperatura maior na outra, e você tem um gradiente de temperatura. E esse gradiente de temperatura é que vai fazer a interface se mover. Então, ao longo do gelo, digamos assim, a temperatura pode ficar até próxima de zero. Mas na água, a temperatura vai variar mais, de forma mais rápida. Então, a temperatura pode variar, não é? Ela é zero só na interface, fora da interface. Eu não acredito. Enfim, depois a gente... Eu acho que tem um segmento, no momento do derredimento, tem um segmento que dá, todo o segmento dá temperatura zero. Mas depois... É, bom. Isso daqui, vejam. Eu estou falando isso daqui exatamente para poder criticar essa modelagem. Essas são as hipóteses. Essas são as hipóteses. Certo? Ok. Bom. A ideia de falar desse negócio é exatamente para tentar entender o tipo de problema e o tipo de problema matemático que aparece. O problema matemático que aparece são problemas de fronteira livre, que a gente chama. Porque, além de ter essa descontinuidade numa interface, você tem que saber essa. Tem que achar a interface. Então, são problemas difíceis matematicamente. E, agora, o que você está chamando a atenção é que, além disso, quando você começa a pensar sobre a modelagem do problema, uma porção de coisas começam a ter dúvidas. Será que é assim mesmo? Será que a temperatura é a temperatura de fusão? Mas eu vi casos em que, de repente, a temperatura ele fica sólido aí, fica líquido ainda numa temperatura mais baixa do que a de fusão. Todo mundo que põe cerveja lá no freezer e esqueceu lá dentro, depois já passou por isso. Já vai tirar a cerveja, lá está líquido, na hora que ele pega, pá, congela. Então, pode estar líquido ainda numa temperatura ainda abaixo da temperatura de fusão. Então, começam a aparecer problemas físicos sobre algumas das hipóteses. Mas, além das questões físicas, também tem questões matemáticas e práticas, numéricas, digamos assim. Bom, primeira coisa, modelos de interface abrupta, em modelos de interface abrupta, é difícil incorporar, de forma fisicamente clara, fenômenos físicos mais complexos e realistas. Exemplos. Inclusão de efeitos de super esfriamento, superaquecimento, que é esse fenômeno que eu falei aqui na fase da cerveja no freezer. Efeitos de extensão, superfissão, zonas musch. Zonas musch são zonas de transição entre sólido e líquido. Não é todo material, quando você olha assim, tem muitos materiais que não é claro que a transição de sólido e líquido seja sharp, seja assim a bruta. Se você olha assim, microscopicamente, você vê que na verdade tem uma espécie de mistura. Em alguns materiais isso é muito claro. Se você está trabalhando com cera, por exemplo, polímero, muitos polímeros, você tem uma zona ali, que de um lado é sólido, e tem uma zona que é pastoso, que não é nenhuma coisa nem outra. Mesmo em ferro, por exemplo, metodologia, em ferro acontece esse negócio. O cara está fazendo lá, você tem sólido aqui, líquido ali, mas tem uma zona de transição, que é chamada zona musch, que é uma espécie de mistura entre os dois. Essa transição. E a interface sharp é difícil de fazer isso. Às vezes o pessoal tenta, como você acho que sugeriu aí, põe duas interfaces, sólido, líquido, e no meio uma zona musch. Só que aí você tem que achar duas interfaces. Além disso, tem um problema muito sério aí, que é o seguinte, pela própria modelagem, você vê que há uma hipótese matemática de que, além de ser a interface ter uma dimensão mais baixa que a dimensão do espaço, você tem uma hipótese de regularidade que não estava explícita, que fala da normal, que estava com o fluxo normal. Então, precisa de normal. Normal pressupõe que a superfície não tenha químicos, não tenha cúspide, não tenha... Superfície regulares. E o que acontece é que, na prática, você pode ter situações em que a interface começa a ter uma geometria bastante complicada, por exemplo, isso acontece em solidificação, que forma um dendrites, mas superfície bastante irregulares, todo um negócio assim. E, algumas vezes, tem duas coisas que vão se formando e elas se juntam. Então, tem uma interface que toca a outra, e naquele ponto de toca, você perdeu a normal já. Depois, aquelas coisas se juntam ou se separam. Então, essa hipótese de ter normal, de ter essa regularidade, é complicadíssima do ponto de vista de modelagem, porque, depois, se duas superfícies, por exemplo, se tocam, você já não sabe mais a equação que tem que seguir ali. Então, as pessoas têm que vir tentar deduzir uma equação naquela situação especial, para tentar evoluir. Então, fica meio complicado. Além disso, você tem um problema, do ponto de vista numérico, que é o problema de contabilidade. Você seguir uma interface complexa é extremamente complicado. Experimenta por no computador e tentar seguir uma interface complexa. é um negócio, assim, muito, muito difícil. Então, essas técnicas, assim, embora sejam, bom, mais ainda, mais uma situação. Para quem está interessado em matemática, vai ver que a perda de regularidade nessas interfaces, eventualmente formando cuspe e coisas assim, leva às técnicas usuais de demonstração de existência de solução, que são técnicas, às vezes, de ponto fixo e coisas assim, leva a que essas soluções, que essas técnicas não funcionem. Porque essa perda de regularidade faz com que você perca propriedades de teoremas do ponto fixo e aí você não consegue, em geral, demonstrar teoremas de existência global no tempo dessas soluções. O máximo que, às vezes, você consegue é existência local partindo de uma solução bastante, de uma interface bastante regular. Ok? Ou seja, aqui estou chamando, pensando as dificuldades. Bom, já falei disso? Então, qual foi a ideia que apareceu já também há bastante tempo? a ideia é a seguinte, falar assim, olha, mas quando se olha bem de pertinho o problema e com esses outros, na verdade, não tem uma interface abrupta, você tem uma zona de transição. Não é uma interface, é uma layer, uma camada de transição, que tem uma certa espessurinha, pode ser pequena, pode ser grande, mas é uma camada. Bom, então a ideia é que você tem camada de transição e aí aparece o conceito de campos de fase. Para descrever essas camadas, você introduz o que a gente chama de variáveis campos de fase, cuja ideia é basicamente dizer o seguinte, é uma variável auxiliar do problema, um campo auxiliar, pode ser escalado, é interessante, você introduz um campo auxiliar e diz o seguinte, olha, você vai determinar as regiões pelas curvas de nível, superfícies de nível dessa função. Então você diz o seguinte, olha, se o valor dessa função é menor do que 1, eu estou em uma fase líquida. Se é 1 ou mais, estou em uma fase sólida. Então você substitui a descrição da interface por uma curva de nível, ou uma superfície de nível. Basicamente isso. Então você pega o seu problema e introduz variáveis auxiliares, são esses tais, esses campos de fase, e diz que a separação entre as várias regiões é dada pelas curvas de nível. E aí quando você tem curvas de nível, a coisa funciona bem, porque, vou fazer um desenho aqui. Você pode ter uma situação assim, olha. Imagina aqui, uma coisa assim. Se você está nesse nível, aqui por exemplo, o que você enxerga? Você enxerga, no curva de nível, duas coisas assim. aí você começa a aumentar, por exemplo. Você vê essa coisa fazendo assim, diminuindo, até eventualmente desaparecer. Agora, se você descer, o que você vê? Você vê as bolas aumentando, até eventualmente se tocarem, e depois, quando você passa para cá, elas se unem, começam a fazer coisas assim. Então, as curvas de nível, te permitem uma riqueza maior de geometrias, de descrever. Bom, o preço que você vai pagar, aqui são dois. primeiro, que agora você precisa, calcular, essa variável, auxiliar, chamada campo de fase, mas isso é mais fácil, por incrível que pareça, do que seguir superfície. Porque ela é uma variável, definindo o domínio todo, sem calcular, mas é mais fácil isso, do que seguir uma superfície, que pode ficar bastante complicada. E a outra coisa, é a seguinte, Ah, esqueci de mostrar aqui, isso daqui, pode falar, aqui estão alguns exemplos, né? Então, isso daqui é um dos slides da Thaís, só deu um pouquinho as palavras. Você tem aqui, o que são campos de fase? São variáveis auxiliares, campos, utilizados para modelar não uniformidades estruturais, ou químicas, como um campo contínuo. Então, aqui você tem, por exemplo, aqui seria interface short, é como se você tivesse, de um lado, uma propriedade, um salto, outra propriedade. A interface difusa, ela, de certa forma, olha como se fosse uma transição, e aqui você tem a propriedade, uma transição, e depois a outra propriedade, né? E, bom, e aí você tem alguns exemplos, por exemplo, esses aqui são exemplos que envolvem equações do tipo que envolvem mudanças de fase, coisas assim, que mostram, por exemplo, quando você tem um monte de, aqui sólidos e líquidos, você tem coalescência, por exemplo, você vê aqui uma, duas bolinhas se juntando, aqui os ars se juntaram, aí elas vão ficando maiores, vão se agrupando, né? Formando regiões maiores, e assim por dentro, né? Então, aqui é um exemplo de fratura, né? Uma fratura que começa aqui em linha, e vem crescendo, e chega até o final. Então, você consegue descrever fenômenos bastante grandes, bastante diferentes, né? Bom, para ficar bem claro, aqui tem um exemplo, no caso de liquidificação, liquidificação, que, para que é mais fácil da gente enxergar, né? Então, você tem aqui, imagina que você tem uma região, e você tem uma variável FI de T, que pode até ter um sentido, né? Por exemplo, nesse caso aqui, essa função FI de XT, ela vai dar a fração de líquido, na mistura sólido e líquido, no ponto X instante T. Esse é o sentido que eu quero dar para esse determinado campo de fase. Tá? Então, por exemplo, se este é o sentido que você dá no campo de fase, é a fração de líquido na mistura, a região puramente sólida corresponde aos pontos do instante T, corresponde aos pontos do domínio, em que FI de XT é zero. O que está dizendo que a fração de líquido é zero, ou seja, puramente sólida. E a região derretida, que não é sólida, é a região onde FI é maior que zero. Ok? Então, isso aí. E essa região sólida, não sólida, ela pode ser separada em uma região puramente líquida, que é a região onde a fração de líquido é 1, ou seja, todo líquido, não tem sólido. E a região mancha, a região mancha, que é uma mistura de sólido e líquido, que é os pontos onde o FI vai estar entre 0 e 1, estritamente maior que 0, estritamente menor que 1. Bom, então, essa é a das vantagens do campo de fase. Bom, o interessante é o seguinte, modelos de interface abrupta podem ser obtidos, citou as técnicas, interface abrupta e interface difusa, eles têm relações entre elas. Então, modelos de interface abrupta podem ser obtidos a partir da interface difusa, através de análise assintótica, quando o parâmetro associado é a lagoa de interface e daí da série. Então, quem já viu, análise assintótica, são expansões, basicamente, em séries assintóticas, e você consegue observar que os primeiros termos da série correspondem à solução de um problema de interface abrupta. E desse ponto de vista, você vê que aqueles de interface difusa são correções desses modelos e de interface entre os modelos. Esse tipo de análise também permite relacionar os parâmetros do problema. Bom, esse tipo de metodologia é cada vez mais usado. nesse aparecimento, ele tem sido, com o autor da aplicação, de processo de mudança de fase, envolvendo ligas, por exemplo. A Gabriela, aqui, tem a tese de doutorado dela no modelo de ligas, né? Solificação e modelo de ligas. E processos envolvendo corrosão, processo de interação entre fluidos distintos, misturas de fluidos, né? Interface de fluidos, dá para seguir bem dessa forma. processo envolvendo interação fluido e estrutura, processo envolvendo falha de materiais, dano, fatiga, fatura, amolecimento. Desenvolvimento de tumores, muitos problemas, assim, que envolvem hoje em dia. Você precisa, no básico, a modelos de locações ordinárias para olhar o tumor. Porque as técnicas precisam olhar para a geometria do tumor, né? Você precisa, às vezes, atacar ali da técnica de radiação, atacar exatamente um ponto lá dentro do tumor. Então, você precisa ter uma modelagem de equações diferenciais parciais do tumor, né? E a técnica desse campo de fase tem sido bem interessante e bem úteis para o desenvolvimento do tumor. Descrição de processos de cicatização, então, tem muita coisa, né? Agora, eu vou contar, finalmente, né? Não sei quanto tempo tem. Acho que eu tenho pouco tempo. O que é que a gente tem feito aqui no Alicante? Bom, primeiro, enquanto eu estava aqui, eu tinha trabalhado nessas técnicas de campos de fase, né? envolvendo basicamente solidificação, vários problemas de solidificação, etc. Mas aí, alguns anos atrás, talvez três anos atrás, aí, não sei quanto, o professor Marco Lúcio, da Evangelia Mecânica, Marco Lúcio do Tempo, me procurou porque ele estava interessado em estudar modelos de campos de fase para fadiga, fratura e dano de material. Ele tinha visto num... que tinha vindo de um congresso, e nesse congresso tinham aparecido algumas coisas desse tipo, né? Não tinha muita coisa naquela época, e ele falou, esse é um tema interessante, vamos... E aí eu comecei a estudar, né? E comecei a cooperar com ele, e aí que me entusiasmei pelo tema, né? do uso de campos de fase para dano de material. Basicamente é isso. E eu tenho agora aí, aqui no departamento de matemática aplicada, no programa de matemática aplicada, dois alunos, o Giovanni Averotti e a Thaís Averotti, que estão fazendo doutorado, né? Então, o Giovanni está terminando, acho que até fevereiro ele deve defender, e a Thaís um pouquinho mais, mas talvez não muito mais, né? Deve terminar o doutorado. É... E... Então você tem, atualmente no Alicante, tem eu, tenho eu, a Giovanni e a Thaís, e o professor Marco Luce, e todo um grupo lá de alunos do laboratório do professor Marco Luce, várias pessoas, vários alunos, né? que estão trabalhando nessas técnicas aí. Bom... É... Então, essa é a ideia, né? Para usar o modelo de campo de falhas, no desenvolvimento de falhas em materiais. Dano, fadiga, fratura, molestimento. E nós buscamos modelos que sejam termodinamicamente consistentes. Eu vou explicar aqui um pouquinho o que é isso. É... Então, os temas que a gente tem tratado são dano e fratura de materiais frágeis, se não frágeis é material tipo, por exemplo, tijolo, cerâmica em geral, né? Dano e fratura de materiais úteis, elasticidade, então, polímeros e coisas assim, né? Certos detalhes, né? Também. Amorrecimento, dano e fratura de materiais viscoelásticos, em particular. E, no caso de pequenas e grandes deformações. Amorrecimento, dano e fratura de materiais viscoelásticos, clássicos. Estou interessado nisso também. Dano e fratura de materiais anisotrópicos, né? Materiais que têm características diferentes, conforme você tem orientação. e, em particular, também aí, aqui entram casos de compósitos e coisas assim, né? Estão relacionados. E dano e fratura de caso de contato e impacto, né? Porque tem materiais que entram em contato e impacto e também se fraturam, né? Então, precisa estudar esses casos aí. Bom... Como obter as equações? Porque agora vamos lá para ver as partes difíceis. As partes difíceis são as seguintes. Primeiro, que é o seguinte. Você está estudando um modelo físico. Então, o modelo físico tem coisas físicas usuais. Não que a gente saiba muito isso, mas tem gente que sabe, né? Você vai saber o quê? Você vai querer saber o deslocamento do material, velocidade, deformação do material, essas coisas aí. A temperatura do material, distribuição de temperatura, né? Você quer saber, por exemplo, densidade do material, porque o material pode mudar a densidade. Você pode saber que ele está interessado, por exemplo, em outras coisas, né? Carga elétrica, qual a distribuição do campo eletromagnético ali no material. Conforme que você está estudando, tem uma porção de interações, né? Propriedade física, se tem reação química ocorrendo lá dentro, mudança de estrutura do material. Mas todas essas coisas aí são, digamos assim, variáveis físicas para as quais você tem leis de balanço. Por exemplo, para você estar interessado em densidade no material, você tem uma lei lá que diz que a massa deve se conservar. Olhando só do lado de mecânica clássica, tá? Não pela relatividade. Mas tem uma lei de conservação de massa, que é uma equação. Depois você tem, ah, estou interessado na movimentação do material, deslocamento, né? Você tem basicamente a lei de Newton, né? A generalização disso, né? Massa, generalização igual à força. Você tem uma equação para descrever essas coisas. No caso de mecânica do meio de contínuo, um pouquinho mais complicado, mas você tem a equação. E assim vai. Conservação de carga elétrica, você tem a... Ou seja, para as variáveis físicas usuais, você tem as leis que são traduzidas em certas equações. O problema é que agora você está enfiando uma outra variável, que é o tal do campo de fase, ou tais do campo de fase, e essa não é uma lei, não é uma variável física usual. É uma coisa extra, que você vai usar para descrever a separação entre as diferentes partes do material, diferentes propriedades. E aí? Isso não tem uma lei de balanço para ela? Não tem uma equação para ela? Você tem uma equação para ela? Qual é a equação que você vai impor? Bom, tem que ter mais uma equação. Você põe mais uma equação, você pode ter mais uma equação. Bom, aí o problema é o seguinte. Tem algumas técnicas para obter essas desequações. Eu não vou descrever os detalhes, mas pelo menos dizer. Existe uma técnica que é chamada técnica abordagem por difusificação. É o seguinte. Ele considera, ele pensa que o método de campo de fases é apenas uma aproximação e tenta obter as equações difusificadas a partir de modelos de interface abrupta. Ou seja, ele olha para o modelo de interface abrupta, que é mais clássico, mas tem aquele problema da interface. E aí ele fala, bom, agora eu quero substituir essa interface por uma camada e eu vou dar um jeito de obter uma equação para descrever esse treco. Como faz isso? É uma arte, porque depende do problema. Mas é uma técnica que as pessoas usam. E eles acham que é o jeito certo de fazer. Começou assim. Na verdade, começou desse jeito assim. Agora eu substituo essa interface por uma coisa gordinha e vou trabalhando para obter equações. Bom, qual é o problema disso, dessa técnica? O problema dessa técnica, primeiro, é que você precisa conhecer o modelo de interface abrupta. E o modelo de interface abrupta tem todos os limites que ele tem. Então, você já tem os limites lá. Então, você tem dificuldade de pôr fenômenos físicos diferentes lá. Bom, não é uma técnica assim que você possa fazer com muito, de uma forma mais ou menos, girando uma manivela e obtendo as equações. Caso a caso é feito. Bom, depois tem uma abordagem mais racional energética. Depois que obter as equações de tal forma a garantir que uma expressão do tipo energia do sistema funcione como uma função de liapunose. O que é isso? Bom, a ideia aí é por trás é assim. Os físicos, os engenheiros acreditam o seguinte, pelo menos fisicamente, claro, do ponto de vista clássico. Olha, o sistema tem que dissipar energia. A longo prazo, o negócio tem que ir para o equilíbrio. Se deixar sozinho, vai para o equilíbrio. Então, tem que ter uma função, energia, no sentido generalizado, que decaia, para ir para um mínimo de energia. Do ponto de vista da matemática, é uma função de liapunose. Isso é muito bom, porque se você tem um sistema que tem uma função de liapunose, o tipo de função de liapunose, você já tem estabilidades envolvidas no sistema. Você tem métodos numérico que você pode derivar desse negócio que garante, que herdam estabilidade desse negócio. Então, se você conseguir um método, um modelo dessa forma, um modelo que tenha essa, uma espécie de função que derive dessa tal de função de liapunose, você consegue provar teoremas. Porque com a função de liapunose, você consegue primeiras estimativas e passa os limites, faz uma porção de coisas que são coisas matemáticas. E numericamente é bom. O pessoal gosta muito desse negócio aqui, porque os métodos numéricos funcionam bem quando você tem esse negócio. Qual é o problema? O problema é que esse negócio aqui é relativamente claro e relativamente correto, quando você tem processos mecânicos puros. processos mecânicos puros quer dizer processos em que a temperatura é basicamente constante. Ou seja, a parte mecânica muda, mas a parte de temperatura não muda. Ok? Quando você vê essa situação, em geral você, esse negócio aqui funciona. Mas se a temperatura for relevante e ela varia, aí já não fica claro. Há várias tentativas de fazer uma coisa ou outra, mas não fica claro se aquilo fisicamente está correto. E, aliás, só para deixar claro, de certa forma, um certo inconformismo com esse negócio que me fez caminhar na direção do que eu estou fazendo hoje. porque eu trabalhei também em técnicas de campo de fase para solidificação em que a temperatura variava. Você imagina que uma mudança de fase ocorre por temperatura. Não é verdade 100% isso, porque ela pode ocorrer por mudança de pressão, mudança de densidade. Mas, em particular, por temperatura. E, realmente, quando a gente trabalhava pondo a temperatura ali na história, a gente começava a ter dificuldade com a modelagem, prodificado com os próprios modelos, e a gente, às vezes, forçava a barra para dar as estimativas darem certo. Mas é uma coisa assim, né? Quando a gente faz assim, é um pouco de uma coisa que eu vou fazer uma crítica aí, né? A todo mundo, inclusive a mim mesmo, né? Que é o seguinte, a gente sabe algumas técnicas, né? A gente não sabe tudo. E aí a gente tem uma solução na mão. E a gente fica procurando um problema que encaixa. E se o problema não encaixa, a gente, às vezes, torce um pouquinho para encaixar. Não é mal isso, porque é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Mas precisa ter um limite, né? Precisa aprender um pouco o que já aprendeu a distorcer um pouquinho. Bom, um pouco assim, na crítica dessa técnica aqui, é que eu acabei indo para a terceira técnica. Que é uma técnica menos usada, mas ultimamente tem crescido, que é a abordagem por condições de entropia, pela condição de entropia. Por quê? Porque a condição de entropia, que eu não vou descrever aqui, mas é uma condição física, classicamente física, né? Ou seja, um sistema físico clássico tem que satisfazer uma condição extra, que é a condição de entropia. Que é basicamente a ideia de que a entropia tem que crescer, né? Não estou explicando o que é entropia, o que quer dizer se crescer, né? Mas tem que crescer, ou seja, o seu modelo físico, para ele ser um modelo físico clássico, né? Ele tem que satisfazer essa outra lei, só que ela não é uma lei igual às leis usuais de balanço. Porque as leis usuais de balanço são leis do tipo alguma coisa igual a outra. Ou seja, esse negócio muda porque eu tenho uma fonte. Ou ele muda porque eu tenho um fluxo. É uma igualdade, é uma equação. Então, a entropia é uma desigualdade. Porque ela diz o seguinte, a entropia tem que crescer. Com a derivada, a entropia tem que ser maior ou igual a zero. Mais ou menos isso. Então, é uma desigualdade que é introduzida no modelo, né? E não uma igualdade. Bom, de qualquer forma, a ideia aqui para usar essa condição de entropia é fazer o seguinte. Ela trata as variáveis do campo de fase similarmente às usuais, aquelas variáveis físicas usuais, né? Exigindo que elas tenham condições, equações governantes, que garantam a desigualdade da entropia a partir da energia livre e dos possíveis percentuais de dissipação no sistema. Ou seja, o jeito de fazer essa modelagem é falar assim, vamos pegar, vamos voltar para os fundamentos. Você tem as leis de balanço, tem as desigualdades da entropia, eu tenho as variáveis que vão descrever o modelo, mais as variáveis do tipo campo de fase. Elas têm que colocar nessa máquina e gerar as equações de tal forma que a desigualdade da entropia seja satisfeita. Quando você faz isso, você obtém equações para o campo de fase, né? Bom, esse é um processo que dá para girar mais. É uma espécie de manivela que você vai lá, faz contas, recontas, né? Com um pouco de paciência e de acertar a habilidade, você obtém as equações, né? Bom, a gente usa esse negócio e agora a gente está usando esse tipo de técnica para causa de falhas imateriais, né? Basicamente, usando dano, fadiga e fratura de imateriais. E os slides, a partir de agora, que eu vou mostrar rapidamente, os slides lá estão aí, que eles apresentam. Bom, vou fazer muito rapidamente. Eu vou só mostrar o seguinte. Basicamente, as equações, você tem várias coisas que você tem que achar. Bom, a densidade de massa, a gente olha, do ponto de vista, ela grandiana, quem não sabe, não se preocupe. Mas as variáveis de incógnita são o deslocamento, a velocidade, você tem energia, a densidade específica, a energia interna. Você tem uma variável de campo de fase para descrever o dano. E aqui o dano é uma variável que varia entre 0 e 1. Quer dizer o seguinte, se essa phi vale 0, não tem dano nenhum, o material está aberto. Se a phi vale 1, o dano está totalmente danificado, ou seja, quebrou. Naquele ponto ele quebrou. E tem uma variável de fadiga aí, que é uma coisa mais... um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu não vou falar agora. Bom, trabalhando com aquela coisa de termo dinâmico, você tem umas equações assim, ó. Basicamente, só chamar a obtenção para... Esse primeiro grupo aqui é basicamente o grupo que te dá a lei de Newton. É a equação do movimento. Isso aqui basicamente, a derivada temporal do deslocamento com a velocidade, e aqui a aceleração igual as forças atuando no corpo. Aqui você tem uma equação de balanço de relações microscópicas. Porque quando você tem um processo de fatiga ou de dano, você tem forças e estresse microscópicos que estão lá dentro. Você está tentando descrever. Então você tem uma equação de balanço aqui, para essas coisas, estresse e forças microscópicas. Você tem uma equação de energia, que basicamente... Isso aqui é basicamente a variação da energia interna, igual a coisas que envolvem fluxos de calor, geração de calor, e o trabalho mecânico gerado no sistema. E aqui a energia, os fluxos de energia que vem dos processos microscópicos. Porque o processo microscópico muda... E aqui a equação da fatiga que eu não vou comentar. Bom, a equação para a desigualdade da entropia, nesse caso, espírito em termos de energia livre, fica uma desigualdade assim. A gente não interessa muito olhar. Mas, enfim... O que eu quero mostrar são as figurinhas. No caso da Thais, ela está interessada em descrever falha em materiais riscoelásticos. Materiais riscoelásticos são um tipo de polímero, que decorrem deformações, mas tem dissipações lá dentro. O material mal-less, exatamente. E os componentes, a forma clássica de modelar, utiliza-se para modelar o quê? As molas e amortecedores. A pessoa vai montando como se o sistema fosse de mola e amortecedor, e vai montando esquemas assim. Bom, aí ela... Aí você tem a situação de que você tem uma mola, que é a equação da mola, é algo assim. Então, você diz que o deslocamento é basicamente proporcional... A força é basicamente proporcional ao deslocamento. Aqui tem o termo de estresse, tensão e deformação. A equação do amortecedor é uma coisa que envolve aqui o estresse como função da derivada da deformação. E, ou seja, a mola, ela é um caso que você tem aqui a derivada zero, e o amortecedor é um caso em que você tem um operador com derivada 1. Então, o que a Thais busca fazer é usar derivadas fracionais, que é introduzir uma espécie de lei, digamos assim, constitutiva, que relaciona a deformação e a tensão através de uma derivada fracionária. Porque essa derivada fracionária vai desde a derivada zero, que corresponde à mola, até a derivada 1, que corresponde ao deslocamento. Então, esse elemento aqui, digamos assim, consegue descrever as duas coisas quando você varia esse parâmetro alto. Então, o que ela faz é introduzir na modelagem esse tipo de coisa aqui. Bom, enfim, não vou explicar o que é isso. Aqui tem as equações que ela obtém. Não vou pular todo esse treco aqui para mostrar as figurinhas. Bom, aqui eu fiz testes com uma espécie de isquelás, com um modelinho desse tipo, uma barrinha desse tipo aqui. Tem os tamanhos, etc. Tem as condições físicas aqui. Modo de rango, concentração, densidade, etc. E aí estão as propriedades físicas, assim, da coisa que eu quero mostrar mais com a figura bonitinha. Esse negócio aí... Deixa eu voltar. Aqui você começa a pegar essa espécie e começa a puxar. Puxa aqui com uma certa força aí, com um certo deslocamento. E aí ele começa a fazer assim, ó. E essa daqui é a zona onde está quebrando. A gente consegue descrever bem esse comportamento aí. Aqui você tem um outro material, uma outra espécie, que agora com essa forma aqui, né? E esse daqui é dado experimental. A gente conseguiu, veja... Os pontinhos aí são os dados experimentais. E esse daqui é a curva que a gente tem numericamente aqui do nosso modelo. E conseguimos bem. Isso para pequenas deformações, né? Conseguimos até bem. Aqui é o outro. Fica puxando ali, mas... Quero mostrar esse aqui, na verdade. Né? Esse daqui... Deixa eu ver se é esse... É esse aqui que eu quero mostrar. Isso aqui é grandes deformações. Ou seja, aqui você tem um carreiro... Os pontinhos são carregamentos. Você observa que aqui vem a tensão, a deformação. Aí que chega uma hora, a coisa amolesta. Veja... Tem um decaimento aqui, depois... Aqui descarrega e o material volta. Porque o material viscoelástico até ali começa a voltar. Se tira o carregamento e começa a voltar. Isso para nós foi uma coisa, assim, muito legal. Porque a gente ajustou aqui. Aqui perdeu um pouquinho, né? Mas, pelo menos, manteve a qualidade. E quando a gente descarregou, ele veio, assim, muito próximo. Né? Muito próximo. Então, é... Que mostra que esse... Isso a gente não tinha achado na literatura esse tipo de coisa. Porque... Um dos grandes dificuldades que a gente tem, né? É pegar um modelo e fazer um modelo matemático. Mas tem que comparar com a parte experimental. Para poder ter... Verificar que aquilo tá... Tá legal mesmo. E... Isso, para nós, tem sido... Foi muito interessante. Qual é o problema que a gente tá tendo aqui? Mas agora... O Thaís e o Jovânio... Acho que resolveram o problema. É que, como você usa derivadas fracionárias... Você tem um problema de computação. Demora muito. Né? Demora para dar nada. E aí, agora, eles conseguiram projetar um algoritmo que... Que é mais rápido. E isso daqui vai dar para ajustar melhor. Porque a gente tem que ficar fazendo uma identificação de parâmetro. Você tem um monte de parâmetros no problema. Tem os dados experimentais. E você tem que tentar ajustar para poder... Só que, cada experimento desses leva um dia para fazer. Aí, você vai lá. Toda é... Corrige o parâmetro... Passa muito tempo para ajustar. Porque... Para poder colocar numa coisa assim... Automatizar a busca dos parâmetros, né? Você precisa de um algoritmo mais rápido para fazer a derivada fracionária. E agora, o Thaís e o Giovanni conseguiram um algoritmo bem mais rápido. Então, acho que esse negócio vai ser melhor. Mas... A gente acha que isso daqui já está bem interessante. Bom... Enfim... É... Aqui está... Mesmas coisas, né? Continuidade. Então... Ajustar dados experimentais, o ciclo de carregamento e carregamento. E se utilizar o esquema de economia para educar o funcionário. E isso que eles estão praticamente terminando. Implementar métodos de atualização para identificação de parâmetros. Incluir plasticidade no modelo, para conseguir materiais viscoelastoclásticos. E implementar o modelo completo, incluindo fadiga e temperatura no modelo atual. Isso a gente sabe fazer, basicamente. Mas só não fizemos as contas. Então, gente. É isso aí. Mas é... Se eu queria apresentar, basicamente, isso, só para dizer o seguinte. Bom... A gente vai mudando a vida, né? Eu comecei tentando demonstrar teorema. Hoje eu não estou fazendo teorema mesmo. Estou fazendo esse negócio aqui. E quem está fazendo são os alunos, né? Eu só fico olhando. Mas... De qualquer forma, é interessante. É um mundo diferente. Eu acho que é interessante que a gente esteja aberto a essas mudanças, né? Porque, primeiro, a gente pode contribuir. Chega no fim da vida, aí a gente não sabe mais o que fazer na vida. Bom, pelo menos eu vou lá e faço alguma contribuiçãozinha, né? E depois a gente fica estimado com... Uma coisa de trabalhar, assim, com as coisas práticas. É que quando funciona, você fala... Puxa, a vida é bonito, né? É surpreendente a capacidade que a matemática tem de prever o mundo. Esse negócio é assim. Não é possível, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, aquela... É muito, muito interessante. Dá o que pensar, né? O pessoal diz que Deus é um matemático, né? É um matemático. Acho que é mesmo, viu? Porque senão não dava certo esse negócio. Obrigado, João. Aplausos. Acho que a gente tem tempo para uma pergunta rápida. Henrique. É no... Eu vou falar daquele segundo paradigma da energia, da abordagem variacional, né? Ht Ihr�� Anno. Hthmd? Hthmh. Hthmam. Htm? Hthhm. Htm. Hthm. da componente normal esse modelo para mim eu não entendo nada de equações diferenciadas mas o motivo pelo qual esse modelo é interessante é que em certos regimes de limite a barreira assume conformações mínimas ou seja, a barreira você começar com dois fluidos invícidos e o potencial for suficiente a barreira no limite assume estacionariamente se torna uma superfície mínima então eu queria perguntar no âmbito da engenharia a curvatura da interface é observada? porque me parece interessantíssimo saber como é que a curvatura das interfaces se comporta nesses outros regimes isso depende do modelo físico que você tem isso que você falou, por exemplo, do Alencar a equação é uma das equações digamos clássicas para o modelo de campo de fase mas isso é para o modelo de campo de fase não conservativo a outra clássica é o Kahn-Rillard onde você tem processos conservativos agora a importância da curvatura ou não depende do potencial que você põe isso depende do problema físico por exemplo, em coisas que você está dizendo interface entre fluidos e coisas assim isso é importantíssimo e isso vem do potencial de energia livre que você põe mas há outras possibilidades por exemplo quando você fala desse da curvatura é quando você está pensando que a interface é como se fosse uma membrana mediada pela sua elasticidade então o potencial é um e você tem ali a mediação pela curvatura mas quando você imagina que a sua interface é por exemplo uma membrana que tem uma espessura como por exemplo a membrana é de célula por exemplo tem uma espessura aí ele não é uma na verdade não é uma membrana é uma espécie de como se chama aquilo sumiu o nome em português mas é como se fosse uma casca casca então a casca é mais do que uma membrana a mediação é o momento de bending que ele chama e aí é mediada por uma coisa que não é a segunda derivada é a quarta derivada então o potencial é um pouco diferente então depende de como a energia está acumulando naquela interface que você está conseguindo ou naquela camada no caso de dano é uma outra coisa porque o dano é um tipo de acúmulo do material diferente da interface então você vai conforme o modelo físico quer dizer eu não falei nada disso mas você toda essa modelagem aqui você tem as equações mas a parte física é basicamente o seguinte precisa derivar qual é a energia livre e qual é o seu potencial de dissipação e nessa hora que você vai lá e vai assim bom qual é como que a energia acumula na camada na camada de transição ou na interface é aí que você define a física do problema basicamente isso pessoal dado o adiantado da hora vamos agradecer o professor Goldrini depois a gente pode responder perguntas individualmente agradecer obrigado mais uma vez agradecer agradeço Obrigado.